Nós estamos aqui pra falar de pastor, não estamos aqui pra falar de religião, não estamos aqui pra falar de dominação Estamos aqui pra falar de cura, estamos aqui pra falar de libertação, estamos aqui pra falar daquele que morreu na cruz do cavalo Daquele que pagou com sangue, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro, mas sim com sangue Estamos aqui pra falar de nosso, de nosso objetivo é falar do amor de Cristo Daquele que morreu na cruz, por mim e por você Não importa o seu pecado Não importa o que você está fazendo Mas você tem que se chegar para ele Diz lá em Tiago 410 Estamos de quarentena 40 dias anunciando o evangelho Aleluia, essa é a missão Cumprindo a missão do índio O país, o mundo está em crise Nós só temos que se chegar O único caminho é Jesus Não há outro caminho Não há outra cura que não for Jesus É o único que pode curar É o único que pode libertar Não tem médico, não tem cientista A não ser o nosso criador